O Cruzeirão cabuloso tá buscando a sua reconstrução, tem um ano difícil pela frente aí buscando acesso a Série A do Campeonato Brasileiro quando o futebol voltar, mas de fato o Cruzeiro aí tem um ano bem complicado. E pra isso são necessários reforços, o Cruzeiro precisa reforçar o seu elenco e é sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo hoje. O Anderson Moreira andou dando aí algumas entrevistas, participou da live do Nicola, então pensando nisso pegamos as informações, fizemos um compilado e aqui está o vídeo de hoje falando aí sobre essas possibilidades de contratação do Cruzeiro, do Cruzeirão cabuloso. Só antes de começar a falar sobre essas contratações eu vou te pedir, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações caso tu ainda não seja inscrito aqui nesse canal e vamos ao vídeo. Bom, vamos começar aí falando sobre Diogo Barbosa, jogador aí que tem sim chances de jogar no Cruzeiro nessa temporada, porém são mínimas. O Anderson Moreira falou sobre ele, elogiou muito o jogador, que é realmente um jogador diferenciado e que seria muito bom o Cruzeiro poder contar com o atleta, mas, todavia, entretanto, não se sabe se tem a possibilidade de contratar esse atleta no momento, porque é um atleta de fato que tem um valor de mercado um pouquinho alto para as pretensões do Cruzeiro e ele não sabe se o Palmeiras poderia fazer algum negócio com o Cruzeiro nesse sentido. Aí fica uma questão, será que o Cruzeiro tentou a contratação, fez consulta? Eu acho que o Cruzeiro deveria pelo menos fazer consulta pelo atleta, porque é um atleta que tem uma história no clube, e o Anderson elogiou essa história do jogador no clube e que tem uma qualidade técnica muito importante e que é a terceira opção hoje no elenco do Palmeiras, o Diogo Barbosa não costuma jogar no time do Palmeiras nessa temporada, o Palmeiras contratou o Vinha, tem também o Vitor Luiz e ambos estão na frente dele, então o Diogo Barbosa precisa ser negociado, porque é um jogador muito bom que está esquentando um belo banco lá no Palmeiras, e o Cruzeiro poderia ser a chance do Diogo Barbosa voltar a ter grandes atuações, já que ele tem um passado vitorioso aí no Cruzeiro. E a questão é que hoje precisa ser ou ele ou Dodô, porque o Cruzeiro precisa resolver a situação do Dodô, e se resolver a situação do Dodô, de fato não tem como contratar o Diogo Barbosa, porque não faz nem sentido, né, ter dois laterais aí do mesmo nível disputando posição, sendo que o time tem carências importantes dentro do seu elenco, então acredito eu que o Cruzeiro não vai tentar investir no Diogo Barbosa caso consiga aí fechar com o Dodô. E também é uma contratação difícil caso o Cruzeiro tente ela, porque, como eu falei, valor de mercado muito acima do que o Cruzeiro está disposto a pagar nessa temporada. E eu acho que se o Cruzeiro conseguisse a contratação, seria de fato uma ótima opção para disputar a Série B e para fazer parte do projeto de reconstrução do Cruzeiro. O Diogo Barbosa tem 27 anos de idade, então poderia ir jogar alguns bons anos no Cruzeiro, fazer parte da reconstrução e ter a idolatria aí na time mais forte do Brasil. Próximo nome é o Di Kleber Gladiador, que também tem uma passagem interessante pelo Cruzeiro. O Ederson Moreira comentou sobre a possibilidade do Gladiador voltar para o Cruzeiro. E assim, eu já tinha falado sobre isso aqui e o Ederson Moreira falou a mesma coisa. O Cruzeiro fechou a contratação do Marcelo Moreno. Então, por mais que o Kleber Gladiador possa jogar em como cinco atacantes, por mais que em alguns esquemas táticos os dois poderiam jogar juntos, mas não é o caso das prioridades do Ederson, acredito eu, o Ederson falou que tem o Marcelo Moreno e também alguns jovens da base, que ele pretende aproveitar, Thiago é um nome aí forte. Então, não tem por que o Cruzeiro tentar a contratação do Kleber Gladiador. É sem sentido nesse momento. Kleber Gladiador, que hoje possui aí 36 anos de idade, já tem uma idade avançada, há algum tempo não tem aí grandes trabalhos em times importantes do Brasil, em Série A de Porto Brasileiro, não faz bons trabalhos há algum tempo aí. E tem contato com o time da Major League Soccer até o final do ano. Então, acho que é totalmente sem sentido pensar na contratação de Kleber Gladiador nesse momento. Porque o jogador não vem demonstrando o nível de atuação para estar jogando no Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro estando numa situação que está nesse momento. E também o Cruzeiro tem jogadores para essa posição. O Cruzeiro hoje não precisa contratar um jogador para jogar como centroavante, como o Caio Zanove, como o homem mais avançado do time, o fazedor de gols, porque contratou já e tem outras opções boas, oriundas, a sua categoria de base. Então, acredito eu que não tem necessidade do Cruzeiro tentar sequer essa contratação. Outro nome aí que foi especulado no Cruzeiro, e o Anderson Moreira comentou, foi o sobrenome de Berril, jogador aí bastante especulado no Cruzeiro. Falou-se até dele não querer jogar no Cruzeiro, pela questão da Série B, que ele prefere ser terceiro, reserva, no Flamengo, do que ficar no Cruzeiro, que seria, do que jogar no Cruzeiro, do que ir para o Cruzeiro, pelo fato que o Cruzeiro está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Anderson Moreira não trabalhou muito em cima disso, falou que é um investimento realmente muito difícil, que não tem como pensar nessa contratação agora, mas que o clube, de fato, tentou a contratação aí do Berril, e não deu muito certo, né? Não deu muito certo tentar convencer o jogador a se enganjar nesse projeto. O Berril que é um jogador totalmente negociável, hoje dentro do elenco do Flamengo, dependendo, o Flamengo emprestaria o jogador, mas também poderia pensar em se livrar do contrato do jogador, porque, de fato, é um jogador bom, só que é caro, e que tem aí uma competitividade entre o do Flamengo, que deixa ele um pouquinho escanteado, né? Porque o Flamengo hoje tem dois grandes ataques, né? Tem um ataque titular e um ataque reserva, e o Berril não faz parte de nenhum deles. Então, realmente, fica complicado. E é um jogador de 29 anos de idade, que tem contrato aí com o Flamengo até o final da temporada, então poderia tentar um empréstimo de uma temporada e depois tentar fechar com o jogador, mas o Cruzeiro já fechou com alguns nomes pra lá de campo, trouxe aí o Angulo, então acredito que não vai tentar novamente essa contratação, ainda mais nesse momento agora. Mas um jogador que cargaria bastante pra disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente por ser um jogador de muita velocidade. Mas acredito que o Cruzeiro não vai fechar, não vai buscar novamente essa contratação. Agora, outro jogador que pode jogar lá de campo, que pode jogar como segundo atacante, que pode jogar como atacante, que o Cruzeiro pode tentar aí trazer pra essa temporada, é Renato Kaiser, jogador que pertence ao Cruzeiro, mas que está emprestado aí ao Atlético Goianiense, e o Anderson falou que tá avaliando a possibilidade, falou que acompanhou o jogador, que gostou, que gostaria de contar com o jogador no seu elenco, mas que tem que avaliar a possibilidade contratual, né, de desfazer um empréstimo e trazer o jogador pra jogar no Cruzeiro. Renato Kaiser, que é um jogador de 24 anos, e que tá jogando bem no Atlético Goianiense, ele já tem outra passagem boa pelo Atlético Goianiense, voltou pra lá emprestado pelo Cruzeiro, e tá jogando bem novamente, e assim, cara, sendo bem sincero, eu acho que não era pro Cruzeiro emprestar esse jogador, eu acho que era óbvio que o Cruzeiro deveria tentar fazer de tudo pra manter o jogador no seu elenco, porque é um jogador que não é um craque, longe disso, mas é um jogador, pelo menos até agora, mas é um jogador extremamente útil pra disputa de uma Série B dos Campeonatos Brasileiros, até já disputou outra Série B em Campeonatos Brasileiros, então acho que o Cruzeiro errou bastante em negociar e emprestar o Renato Kaiser, porque é um jogador que poderia estar sendo bastante útil aí pro time do Cruzeiro esse ano, né, o Cruzeiro vai disputar a Série B na Copa do Brasil e tudo mais, talvez não seja o melhor jogador do clube, talvez seja nem titular, faz saber, mas é um jogador pra elenco extremamente importante, o Cruzeiro tá precisando de jogadores no perfil do seu Renato Kaiser, é um jogador com uma idade que é jovem, mas também não é tão jovem, já tem uma certa experiência, e que pode ajudar bastante esse ataque do Cruzeiro, né, então achei uma rateada por parte do Cruzeiro em ter emprestado esse jogador, então precisa realmente avaliar o que precisa fazer pra ter o retorno dele, se não vai acabar sendo o pior pro Cruzeiro, pagar uma multa, algum do tipo, mas tem realmente que avaliar e tentar, se possível. O jogador tem contrato com o Cruzeiro até 2022, e mesmo que não consiga voltar pra essa temporada, eu acho que tendo em vista a situação do Cruzeiro, ele é um cara pra fazer parte da reconstrução do clube mineiro, porque é um cara jovem, contrato com o clube aí longo, ele tem mais dois anos de temporada, mais duas temporadas além dessa, de contrato com o Cruzeiro, então jogador que Cruzeiro subindo, também tem que aproveitar, é um jogador importante, fazer parte de elenco de reconstrução, então Cruzeiro não pode ratear nessa aí. E se tu gostou de assistir esse vídeo até aqui, comenta aí embaixo, o que que tu acha dessas possibilidades de negociação do Cruzeiro, por cada uma delas, quais tu acha que vão reforçar de fato o time na Série B, vão ajudar, comenta aí o que tu acha, deixa teu like no vídeo que é importantíssimo, até o próximo e tchau, tchau.